Outra quarta-feira, adivinha quem que veio? Mr. Quarta-feira e eu vim com o pente cheio Porque quando eu rimo é tipo tiroteio Você não gosta de mim, foda-se, eu te odeio Toma tiro feio, recessão do descarrego Tira o seu espírito, me chama de Edir Macedo Tá com medo? Tá Pisca nego e tá pego Ha, essa noite você vai dormir mais cedo E eles não me chamam de C4 por acaso Osama Bin Laden no rap, no palco eu arraso Explodo o jogo e trago a porra toda abaixo pro chão Tipo um nocaute do Hector Kamat É um assalto, então joga mal pro alto Os caras falam merda enquanto eu aumento o saldo De mortos, deixo corpos por todo lado E eu volto por cima de novo, tipo Ronaldo Então reconhece, o cabal é assassino Ainda mais quando eu rimo, nesses beats do primo Meu flow é uma granada e eu tirei o pino Recarga pesada, é uma cilada, pino Mais que C4 fiz um inutil Falador vai pra privada, eu dou descarga em inutil Abominável rapper das neves, eu vim do frio Vocês são piadas sem graça, mas eu tô rindo, viu? E eu sou invencível, sou um líder Por isso que a molecada me segue tipo Twitter Eu sou um morto vivo no Rap Thriller Especialista do perímetro, Reggie Miller Meu show tá cheio delas, elas vêm me ver Sou o rapper favorito de qualquer stripper Eu faço isso pra viver E se preciso mato 6 milhões de MCs tipo Hitler E o cabal é tipo Van Gogh Provavelmente só vão me reconhecer após a minha morte Regras do Rap falam que não pode Tá, eu mijo nelas e falo não foge Não foge, é guerreiro na missão, não foge Isso é dom, dedicação, disciplina, não sorte Tô na correria, tô ficando tão forte Mato um dragão por dia, eu ando com São Jorge Tá ligado? Ou não? Eu falei pra vocês em 2006 Cabal é um fenômeno Ou não? Quando eu levo e elevo a temperatura Estouro o seu termômetro E o seu som com essa faixa de brasa Quente tipo fogo cruzado na faixa de Gaza Sequa, Sequa, time pro